GATO GALÁTICO Olá pessoal, eu sou o Gato Galáctico E eu sou o Astro Galáctico E hoje pessoal nós vamos acampar Aê, finalmente Você tá vendo esse peixão gigante aqui Astro? Hum, ele parece delicioso Você sabia que fui eu que peguei esse peixão gigante pescando? Ah Ronaldo, vai contar mentira pra outro Eu sei que você nunca pescou Ah, não é mentira, talvez não seja verdade Mas eu consigo pescar sim, e a gente vai fazer isso, beleza? Beleza, vamos lá Vambora Astro, porque a gente tem muita coisa pra fazer Olha que linda essa casa gigante do acampamento É um casarão, só não é maior que a mansão Mial É verdade Vamos lá Astro, a gente vai começar o dia nesse sol bonito Olha que maravilhoso, tem aqui um laguinho Caramba, incrível A água tá ótima cara Tá boa mesmo, a gente vai fazer coisa de acampamento, certo? Exatamente Astro Olha, eu tenho a van aqui, eu quero que você entre Que eu vou dar carona pra você e a gente vai começar a pescar, beleza? Beleza, vamos lá Vambora Tchu, tchu Uh, eita Ô Ronaldo, para com isso, dirige direito Tá, eu bati o carro já Essa galera aqui tá esperando ou eles são NPCs? São NPCs Eles não falam nada Ok Olha só, a gente já foi convidado pro acampamento dessa menina, a Rafaela Gamer Que da hora, olha só Nossa, ela é muito legal Convidou a gente pra um acampamentozão Cara, é uma fábrica de marshmallows, que gostoso Eu quero Tem até aqui a barraca dela Tem também uma fogueirinha pra gente fazer um bom acampamento Hum, só faltou marshmallow É, eu acho que dá pra pegar Hum, ou não Ela tá parada, eu achei ela um pouco estranha Muito obrigado pelo convite, Rafaela Mas agora a gente vai fazer o nosso próprio acampamento, tá bom? Bora lá, Astro? Bora Astro, é o seguinte Vamos pescar Essa aqui é a casinha do pescador e a gente vai começar a pescaria É, bora pegar Olha, eu sou muito alto, eu boto a cabeça aqui, ó Ah, você é muito alto mesmo Não sei pra que, todo esse tamanho O que você tem de burro, você tem de alto Ei Ah, e aí, como é que a gente começa? Astro, eu tô pronto Eu vou colocar o meu caiaque aqui e a gente vai começar a pescar, beleza? Beleza, eu vou colocar o meu também Ótimo, Astro É isso aqui, ó Bora Eita, eu peguei sem querer Ah, eu também Aê, já estou pronto Que da hora, Astro, vambora Bora lá A nossa aventura começou Eita, eu tô caindo É, eu tô fundando Ah, Ronaldo, você não sabe nem dirigir Olha, um evento de asa delta, bora, aperta sim Ai, 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 ai Em 3, 2, 1 Mano, é muito legal Astro, como é que você perdeu isso? Ah, eu não consegui apertar no convite a tempo Uau, cara, isso é muito louco Eu tô ganhando marshmallows Uau, isso é demais Ah, eu também queria marshmallows Cara, você vai voar logo É que nem voar na sua nave espacial, Astro Por que você não vem pra onde eu tô? Eu já tô indo aí, cara Tá terminando o evento Uh, uh, uh É Consegui Astro, onde você tá? Eu tô pescando Eu cheguei aqui do seu lado E aí, amigo? E aí? Bom, até agora não teve nenhum peixe Eita Astro, eu vou morrer Para de ser burro, Ronaldo Vambora Astro, eu não tô conseguindo pescar Tem que apertar e segurar Eita, ficou noite Caramba Que bonito Não, eu só queria pegar um peixinho Eu também Eu acho que é melhor a gente não pegar com o caiaque Também acho, eu vou pegar o meu Eu acho que eu vou conseguir pegar peixe agora Como é que puxa? Olha lá, tá vendo as bolinhas? Vem cá, Astro Olha só Tem umas bolinhas aqui Hum, será que é onde tem peixe? Você não pode espantar eles, Astro Olha só Não, mas eu quero tanto um peixinho Pera aí, Astro Não, Astro Sai daí Ó, caraca, eu acho que eu quase consegui Um, dois, três Não tá dando Hum, ele tá quase fisgando Será que ele tem que fisgar e puxar lá pra baixo? Será que a gente precisa de uma isca? Aí, consegui Astro, eu consegui, Astro Ah, eu também quero Ele tem que puxar sua isca lá pra baixo Daí a gente consegue pegar o peixe Ah, eu vou me alimentar muito bem hoje Quando a sua isca baixar Agora Aí, conseguimos ao mesmo tempo, Astro Caramba, tá muito divertido Sim Olha, agora vamos explorar Vamos pegar nossa Kombi Que que tá ali afundada E vamos sair daqui Se ela estiver funcionando, né? É, eu vou tentar fazer ela funcionar, sim Você molhou todo o motor dela Cara, isso foi um grande acidente, tá bom? Mas eu acho que eu consigo tirar ela daqui Vamos Vai Kombi, você consegue Vai Eu tô acelerando o máximo Eu tô tentando empurrar ela Vamos pegar outra, vem cá Pra você as coisas são tão fáceis Você administra sua burrice de um jeito muito burro, sabe? É só pegar outra Kombi, Astro Relaxa Eu já tô nela Eu que vou dirigir, tá bom? Tá, você é o adulto Então você dirige Bom, vamos lá Eu vou seguir na estrada bem direitinho Mas temos que ter cuidado, Astro Porque aqui nessas florestas tem urso E a gente não pode lutar com urso Tem que espantar eles É, a gente não tem nem o que lutar com urso Exatamente Tem uma coisa chamada Spray contra urso Então a gente tem que usar ele Eu vou usar ele Tá, tá tudo aqui no meu inventário Legal, cara Eu já tô equipado também Deixa eu ver aqui, ó Vulcão, Canyons Pra onde você quer ir? Pro vulcão ou pros Canyons? Hum, que decisão complexa Eu acho que seria mais legal a gente ir pro vulcão Beleza Vamos lá ver o vulcão Pra gente se divertir bastante Olha, eu não sei por que a gente vai se divertindo num vulcão Mas a gente tá indo pra lá agora É, parece muito interessante Vamos embora Tá nós dois aqui no carro Tá mó divertido, cara É, tá muito bom Eu acho que a gente deveria chegar lá e montar a nossa barraca Ah, Ronaldo, dirige na estrada Ai, droga Vamos, Kombi Sobe, Kombizinha gostosa Vai Ai, meu Deus Vai Ah, droga Eu vou ter que ir lá Olha lá, outra Kombi Será que eles nos dão carona? Astro Fiz caca Meu Deus, Ronaldo Aí, Astro Vamos jogar agora com o Asa Delta 3, 2, 1 Vai Uhul Cara, isso é muito louco E muito divertido também Ai, eu bati Mano Ai, como é que sobe? Droga, eu bati E agora? Ah, droga Eu perdi Eu fui tão bem no primeiro E nesse eu fui tão mal Uau Foi muito bom Ok, Astro Bora continuar a nossa grande jornada, tá bom? Bora É, e o que você tá fazendo com o Asa Delta aqui? Ah, me desculpa, Ronaldo Deixa eu ver essa placa, vai Ok Aldeia e Cascata Waterfall Nossa, dessa vez eu tô andando a pé e indo pro vulcão Astro Que tal você pegar uma Kombi e vir me buscar, hein? Eu já tô indo aí de Kombi Da hora Eu não vou dirigir igual um bebas Ei, não pode ficar rindo das minhas habilidades de motorista Eu até que sou um bom piloto Claro, eu não sou tão bom que nem você Eu dirijo a minha nave todo dia Eu sou um perito em pilotagem É por isso que eu tô falando que você é melhor Você que tá na Kombi Rosa? Não Bom, eu tô chegando Eita, fui atropelado Ah, cuidado, Ronaldo Que loucura Bom, eu tô vendo a sua Kombi aqui É a azulzinha, né? Ah, Astro, você fez a mesma coisa que eu Eu não acredito, Astro Calma, Ronaldo Eu sei consertar Olha o que eu tô fazendo Entra aí, vai Para de ser bobo Vai, Astro, dirige Andando de caiaque no asfalto Onde já se viu É, foi uma boa zoeira Uau, olha que legal, cara Vamos montar o nosso acampamento aqui Caraca, isso aqui é um incrível castelo Que legal Tem até piscina Que gostoso Ei, você colocou uma tenda Que legal Agora a gente finalmente tá acampando, Astro É, a gente tem que iniciar esse acampamento Olha, que legal Acampamento do Astro Galáctico Eu vou ajudar você, cara Eu vou colocar uma maquininha de marshmallows aqui Ah, eu não posso colocar Só você pode Clica ali no confiança E me dá confiança Porque daí eu posso colocar Bom, cadê você? Aqui Olha, Astro Eu só sei de uma coisa Eu vou colocar a minha tenda Bem do lado da sua Olha que da hora É, muito legal A gente montou tipo uma base Eu vou colocar aqui Uma maquininha de marshmallow Um banquinho pra gente sentar E se olhar E agora eu vou colocar Várias coisas também E tá chovendo É, tá chovendo demais Eu vou colocar uma fogueira na chuva A sua burrice me impressiona, Ronaldo Rastro Vamos se esconder da chuva, cara É pra isso que a gente fez as tendas Ai, vou ficar aqui dentro Eu também Já fechei a porta, cara Eu não quero me molhar Eu também não Ai Quando parar a chuva A gente sai e continua explorando, tá? Tá Vai começar a corrida de caiaque Uou Bora Vambora Uhul Vamos lá Eu vou conseguir Eu vou chegar onde vocês estão Cara, a gente tá no meio das cavernas Que lindo Eu vou conseguir vencer Isso sim é uma experiência de acampamento, né? Sim, é muito divertido Ai Ai, que droga Astro, cuidado Vem, Astro Não dá pra dar ré Você ficou parado aí? Astro, tem uma cachoeira aqui, cara Ai, meu Deus Uou Eu tô chegando perto do final Falta pouco Falta muito pouco Vai, 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 vai Vamos, Ronaldo Você consegue Ai Cinco Quatro Três Dois Uou Mano Eu quase morri Eu nem consegui terminar Não tem problema, Astro Eu já tô de volta aqui Eu também Ei, Astro Toque, toque, toque E aí, beleza? Eu tô muito bem E você? Eu tô ótimo Vamos continuar explorando Nossa Kombi? Bora, cadê? Ah, tá ali Pega sua barraquinha de volta Não deixa ela ir não, cara Ah, é verdade Isso, a gente tem muito Que acampar ainda Beleza Eu vou dirigir Ai, o que que tá acontecendo? Uou Nossa Para com isso, Ronaldo Dirige direito Desculpa, Astro Não é tão fácil assim A gente tá dentro do vulcão, cara Uou Os lagos Hum, que interessante Olha, Astro Mas se tem uma coisa Que eu tô muito, muito curioso É em subir aquela montanha Qual montanha? Tem várias É subir aquela montanha Bem grande lá, Astro Eu vou levar a gente Pra um lugar bem legal Espero que seja legal agora Olha, esse lugar aqui Não foi muito mapeado Mas a gente vai por aqui, tá bom? Tá Mas cuidado Eu tô com medo Não se preocupa, cara A gente vai indo pra uma cachoeira, tá? Tá Nossa, eu adoro cachoeiras Uou Nossa Será que o carro entra aqui? Ai Não, Ronaldo Não faça burrices Vai, vai, vai Ah Mano do céu Cara, quase entrou Mas agora A gente precisa ir a pé Vambora Não, Ronaldo Eu não aceito não passar e ir de carro Você vai tentar mesmo? Você tá louco, Astro Não dá, cara Ah, que droga Vamos, Astro Muito cuidado, cara Eu já vou até ficar com asa delta Caso eu caia Cuidado, Ronaldo Você não tá pensando em cair, né? Não, não, não Eu vou até tirar Ah Nossa Uuuuh É Como é que você caiu, seu tonto? Eu falei pra você não cair e acabei caindo Paguei com a minha língua de gato Vamos subir nos canyons por aqui, então Já que você foi burro o suficiente Pra ter caído e nos atrasado, Astro Ah, burro é você que não conseguiu passar com a Kombi Ah, vem cá Tira esse asa delta e vamos pulando, cara A gente consegue, vem Bora, a gente consegue Ah, é, subi já Boa Você tá vendo aquela cascata? Olha que legal, cara Caramba Será que a gente consegue ir até lá de asa delta? Na verdade, na corrida de caiaque Se você tivesse chegado nesse ponto Você teria visto como eu desci essa cascata Ai, ai Continua me zoando mesmo É assim que eu gosto Olha, eu acho que se a gente subir bem alto nesses canyons A gente pode se jogar pra algum lugar diferente Hum, vamos lá Vamos achar um bom ponto Olha, um cactos Um simples e solitário cacto Astro, pra onde será que a gente vai, cara? Eu não faço a mínima ideia Vamos se jogar de asa delta aqui de cima E parar lá naquela estrada? Vamos Em 3, 2, vamos lá Uh É, vamos lá, Astro Ei, eu tô indo por cima, cara Eu caí Eu também Ah, você caiu aqui também Demais Vamos seguir a pé aqui pra ver o que vai acontecer, cara Olha essa estrada Que tenebrosa Nossa, muito Vamos lá Um super torneio de hand gliding É isso aí, vamos lá 3, 2, vai Oi Ei, o que aconteceu? Eu tô voando infinitamente Uh, uh, uh Eu vou conseguir Ah, droga Tá, eu tenho que pegar Eu tenho que pegar a altura Ronaldo, tem um coliseu Eu tô chegando aí no coliseu Cara, esse mundo é muito grande Ele é enorme Eu tive uma ideia muito louca Eu não sei se você vai gostar Qual? Vamos acampar no coliseu Caramba, que ótima ideia Já até coloquei a minha barraca aqui Eu tô chegando, olha O que que aconteceu, Astro? A gente foi teletransportado Ah, esse jogo tá acabando com a nossa diversão A gente tava prestes a acampar no coliseu, cara O meu acampamento tá lá no coliseu Será que a gente pode se teletransportar pra lá? Hum... Ah, consigo Como é que você fez isso? Eu cliquei pra ir pra minha tenda Será que eu consigo te convidar? Eu preciso chegar aí, cara Eu te mandei um convite Vê se chegou Astro, eu recebi o seu sinal Eu tô indo aí, tá? Ah, que bom que você recebeu Vem aqui logo Eu tô indo aí, Astro Em 3, 2, seja o que Deus quiser Jerônimo Vambora Uuuuh Eu tô chegando, Astro Cara, eu tô chegando de asa delta Isso vai ser demais Eu tô vendo já você Vem aqui, vamos acampar Cara, eu tô chegando Eu tô vendo você daqui Isso é muito emocionante Vai Ah, cadê você? Ah, cara Eu tô chegando Vai ser muito bom Ah, ok Agora eu tô muito perto Eu vou correr o resto Me espera, Astro A gente vai fazer um super acampamento no coliseu Eu coloquei algumas coisas minhas aqui já Eu já tô preparando o nosso inventário Astro, tá me vendo? Ah, cadê você? Ah, tô te vendo Pula aí, cara Aê Chegamos Vamos fazer um super acampamento no coliseu Esse acampamento aqui com certeza é o melhor de todos Com certeza Até porque não é todo dia que a gente consegue encontrar ruínas de um coliseu antigo Sim Eu vou mandar um laser pra cima Vá lá Visitaram o evento do gato galáctico Que da hora, a galera veio tudo Ha, eu chamei um pessoal todo Ei, trouxeram até a ban Caramba Eu vou colocar mais coisa para os convidados Olha, comam galera Também quem quiser sentar Quem quiser a mesinha também Caramba, você tem muitas coisas Tá desorganizado Mas foi com amor Desorganizado você sempre é Isso é verdade Parque Campismo do Gato Galáctico Obrigado por virem, pessoal Eu acho que eles falam em inglês Uhum Então eles não entenderam nada Para de ser bum Olha só Esse aqui é o spray contra urso Volta aqui, menina Ha Eu deixei lá fedendo a urso Olha, vamos lá Evento de hand gliding A gente consegue, Astro Vambora, a gente vai conseguir Olha, tamo logo ali no coliseu Que da hora Caramba, dá pra ver o nosso acampamento Ah Uhul Ah, a gente consegue, vai Aê Caramba Eu tô indo muito rápido, Astro Eu não sei você Uou Eu vou cair Ah, que droga Caí Ah, eu caí Droga Ah, mas foi muito divertido Eu continuo no jogo Vambora Ih Eu tô em primeiro lugar Eu acho que eu vou ganhar, Astro Eu tô em terceiro Consegui Uou Eu fui parar na água Primeiro lugar Boa Ah, você é muito bom, Ronaldo Ele não é o Gato Galáctico Estão falando Sou, sim E estou gravando, sim Vamos ver o que ela vai falar Bora Mas você não é original Sou, sim Prove Ah, ok Quando você ver a gameplay no canal Você vai ver Um beijo E até lá Astro Olha, eu me diverti muito acampando hoje Eu também Adorei acampar com você, Ronaldo E olha Esse acampamento que a gente fez aqui no coliseu Foi o melhor de todos Esse foi o melhor, com certeza Não tem nenhum melhor do que esse E galera, muito obrigado por tudo Já vai se inscrevendo aí embaixo no canal Em 3, 2, 1 Se você conseguiu se inscrever nesse tempo Saiba que você é miau Então comenta aí Hashtag sou miau É isso aí, pessoal Muito obrigado por tudo Tchau, tchau Obrigado, Astro Obrigado, Ronaldo Tchau 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 Tchau